Fala lá pessoal, beleza? Estou trazendo para vocês um vídeo sobre algumas curiosidades sobre a Lamborghini. Se vocês gostarem, deixam o seu like e se inscreva. Ferruccio Lamborghini começou a sua fabricacão em tratores, até que um dia comprou um modelo Ferrari e foi um trampolim para a criação de carros como a Lamborghini 350GTV entre outros. A logomarca não foi sempre um animal, começou em um triângulo com três setores com cada letra do nome Ferruccio Lamborghini 100. Além disso, mais recentemente, em 2019, uma Lamborghini Veneno Holdster foi vendido por impressionantes 8,3 milhões de dólares. Por fim, a Lamborghini produz iates. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixam o seu like e se inscreva.